Olá pessoal, tudo bem? Então hoje nós estamos aqui para fazer uma música maravilhosa para vocês que tem a ver com esse momento que a gente vive, esse momento de ficar isolado em casa e tantas coisas acontecendo lá fora, mas que vai nos dar força para que a gente siga nessa travessia. E a gente escolheu trazer um convidado para cantar essa música junto com a Orquestra Ops para vocês, que é o nosso querido Paulinho Pedra Azul. É isso aí, Léo. Prazer estar participando com você em Orquestra Ops. Num momento tão difícil desse, né, Léo? Mas nós vamos conseguir atravessar tudo isso, se Deus quiser, com essa mensagem do nosso querido anjo que está no céu, Fernando Branche, e o outro anjo nosso que está aqui na Terra, cuidador das nossas profundas raízes, que é o Milton Bituca Nascimento. É isso aí, uma mensagem de alento para a gente poder atravessar tudo isso lá na frente, a gente continuar realizando os nossos sonhos. É isso aí, um beijo para todos, vamos lá. Quando você foi embora, E nem é meu este lugar, estou só e não resisto. Muito tempo para falar. Solta a voz nas estradas, já não quero parar, meu caminho é de pedra, A gente poder deixar proz � Apprements. Ah, passei muito para a gente poder falar com você em Mayfield, O impo suppose para a gente poder atravessar tudo isso lá. Vá bem, cantando bom. Eu mereço um monte do Pai, Eu não sei não, então você poder falar com você em Lando Branche. Vai ficar proz classificado tudo isso lá na frente, eu nunca estou subsetta quienes streakada, Vou seguindo pela vida, me esquecendo de você Eu não quero mais a morte, tenho muito o que viver Vou querer amar de novo, e se não der, não vou sofrer Já não sonho, hoje faço, o meu braço, o meu viver Solto a voz nas estradas, já não quero parar Meu caminho é de pedra, como posso sonhar Sonho feito de brisa, vento vem terminar Vou fechar o meu braço, vou querer me matar Vou seguindo pela vida, me esquecendo de você Eu não quero mais a morte, tenho muito o que viver Vou querer amar de novo, e se não der, não vou sofrer Já não sonho, hoje faço, o meu braço, o meu viver Eu não quero mais a morte, tenho muito o que viver Eu não quero mais a morte, tenho muito o que viver Eu não quero mais a morte, tenho muito o que viver A CIDADE NO BRASIL